Olá a todos, todas e todes, eu sou o Jamarri Nogueira e essa é a Agenda FUNESC. O painel FUNESC desta terça-feira, dia 20, vai ser um esquenta da edição 2021 do Quadrinhos Entuados. Eu vou me diar um papo com o povo massa da Rede Nordeste de histórias em quadrinhos a partir das sete da noite, ao vivo, na TV FUNESC. Quarta-feira, dia 21, é isso mesmo? Quarta-feira, dia 21, isso. Não esquece, minha gente, é um improviso de frente pra trás, é um improviso de trás pra frente, tem viola e violeiro, tem poeta bem ligeiro, é mais uma edição do De Repente. E é mesmo como eu tô metido a repentista. De Repente na Rede começa às sete da noite com a apresentação de Hiponax Villanova. O homenageado desta semana é um jovem repentista paraibano, o Evaldo Filho. E logo em seguida, em Cangadinho, sete e meia da noite, eu vou mediar mais um painel FUNESC especial. Uma conversa com o professor Calbi Dantas sobre o livro Cangaceiros. É um livro de José Lins do Rego. Tá dentro aí das homenagens dos 120 anos do escritor paraibano Zé Lins. Tudo ao vivo na TV FUNESC, você não pode perder de forma alguma. Na quinta-feira, dia 22, eu vou apresentar o programa Espaço Cultural na Rádio Tabajara. Tem entrevista com o cantor e compositor Manny Carneiro. E também tem um tributo ao Dia do Cantor Lírico. A gente vai ouvir o que tem de melhor no canto lírico paraibano. E muita, muita música da cena paraibana. Não esquece não, das 10h da meia-noite na Rádio Tabajara, 105,5. Na sexta-feira tem mais painel. Uma parceria entre a Fundação Casa de José Américo e a FUNESC. 10h da manhã, ao vivo, o painel Meninos de Engenho, Homens de Letras. Um painel sobre José Lins do Rego e também sobre José Américo de Almeida. No canal da Fundação Casa de José Américo, no YouTube, você não pode perder, não. Tem Fernando Moura. Eu vou fazer a mediação. Mas tem Fernando Moura, Edônio Alves, Janete Lins e Valéria Veras. E ainda tem exibição de vídeo e um recital literário com Ranieri Abrantes e Beto Cajá. Você vai perder isso? Vai nada. Acabou, acabou coisa nenhuma, 7h da noite, na sexta-feira, tenho entrevista FUNESC no Instagram da FUNESC. Eu vou conversar com o ator e diretor Daniel Porpino e também com o ator Fábio Campos e com a atriz Mariana Abreu. Esses dois últimos são do elenco do longa-metragem Paraibano Incursão, longa-metragem premiado. Essa foi a agenda FUNESC para quem gosta de cultura. E porque você já sabe, né? A FUNESC não para.